Eu trago na mente o tempo de infância Do cantatriz sonho de Ujuriti Cansei de ouvir ao entardecer Do fogão de lenha que o frio aquecia E mamãe fazia o pão pra comer A dificuldade na vida da gente Era tão presente, todo mundo via E mesmo em meio a dificuldade A felicidade a gente sentia Dinheiro e riqueza passavam distante Mas nosso semblante emitia luz Papai repetia uma frase constante Que o mais importante era ver Jesus A estrada de chão cheia de poeira A velha porteira que a gente passava Um rio pequeno lá perto corria Quase todo dia eu nele pescava A roça de milho e o bom milho verde Pra matar a sede Um pote havia Um violão simples e muito pequeno Que em meio ao sereno nos dava alegria De roupa sem flora, chinelo no dedo Todo dia cedo pra escola eu ia E pelo caminho sonhava bastante Que gente importante Que gente importante um dia eu sei Lutei incessante por meus ideais Batalhei demais, alcancei vitória E hoje ofereço todo o meu trabalho Para quem merece A honra e a glória A honra e a glória